No aniversário dos 50 anos do Centro de Alcoitão, reuniram-se utentes, funcionários e ilustres convidados para comemorar o passado e projetar o futuro. Tudo o que está feito está bem feito, agora é preciso fazermos mais, porque não há avanço científico, avanço em tratamento sem investigação. E nós temos que pegar no trabalho que fazemos aqui todos os dias e levá-lo para a investigação científica, apoio para o trabalho de investigação na procura de avanços para a cura ou para a melhoria daqueles que estão nestas condições. Passei de mexer só o pescoço para neste momento mexer braços, mexer os membros inferiores, superiores, tem sido uma evolução diária. Para quem não andava e quem não falava, voltar a andar e voltar a falar é ótimo. Nós, Câmara Municipal de Cascais, cada vez que queremos estar mais junto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nos seus equipamentos de saúde, também na Escola Superior de Saúde aqui de Alcoitão, para reforçarmos essa nossa capacidade de afirmação, também na área da saúde e que depois tem um desmembramento para muitas outras áreas importantes, não só na nossa estratégia municipal, que se está a cumprir, e isso nós assumimos desde sempre, porque a componente da saúde, em várias vertentes, é um dos principais pilares estratégicos daquilo que estamos a projetar, desenvolvimento do Conselho para o futuro. A pensar nos doentes com dificuldades de integração social, foram inauguradas três residências assistidas. Após a alta clínica e com apoio terapêutico, é aqui que vão reaprender a viver autonomamente. Isto é um projeto piloto, são seis quartos, portanto pode acolher seis doentes. Vamos identificar as dificuldades que o doente tem, para se poderem trabalhar antes de ir para a sua casa. É o meio termo entre o internamento e a vida ativa.